Da nossa praça, uma voz que canta e encanta. Minhas senhoras e meus senhores, para vocês, Xetekela, palmas do Shavai! Feliz aniversário, meu comandante. Felicidades. Feliz aniversário, meu comandante. Gusta-me acredita, gusta-me acredita que tu és tão retâmbulo. Eu juro que vou quebrar, juro que vou quebrar este teu tremor. Errita, irrita O teu erro foi achar O que eu sinto por ti alimenta-se de mensagens, imagens O teu erro foi achar Que quando eu preciso ouvir-te é só tu me ligar Não, não, não Quando a causa é assaltar Não é o teu válido que resolve o meu problema Quando o zero é o eu e você, você Não há tecnologia que transmite o calor da pessoa amada E custa-me acreditar, custa-me acreditar que tu és tão retalho Eu juro que vou quebrar, juro que vou quebrar Você é demais, você é demais Você, você é demais E é demais Meu comandante Aquele beijo na novela, por favor, para abrir o rádio e aquecer nesse frio Aquele beijo na novela, meu comandante Mãe, 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 tá frio Quero de aqui, o meu corpo é só ter Sua boca na minha vinte e quatro ao dia Quero de aqui, o meu corpo é só ter Temeratura certa, na incubadora certa Quero de aqui, o meu corpo é só ter Sua boca na minha vinte e quatro ao dia Quero de aqui, o meu corpo é só ter Temeratura certa, na incubadora certa Você é demais 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 Meu toque certo no ponto fraco Não para nada você me alcança só Você é demais Você é demais Não para nada você me alcança só ter Eu sou demais Você é demais Eu sou demais Bom dia, boa noite, companheira, uma última vez. Antes de mais, tecer algumas palavras ao nosso aniversariado do dia, menino caposo. Meu comandante, feliz aniversário. Mami, que o nosso bom Deus abençoa-vos, vos conceda saúde e vida, prosperidade e paz, que continuem, sim, unos, para que possam se triplicar muito mais ainda, mais anos de vida. São quantos anos? 60. 60, não é? Mas o Maivelo está com uma postura de um jovem de 14 anos. Quando estavam a contar, passaram dos 14, eu disse, mas não é 14? Então, senhor, que o nosso senhor, papá, te conceda esta saúde e esta boa disposição. No momento da atuação, eu pedi aquele beijo. Alguém me disse que não era a padrenalina do amor a vossa música preferida. Então, é com esta música que eu desejo-te mais ainda. sucesso na sua carreira e sucesso a nível do vosso lar também. Que o nosso bom Deus abençoe-vos. Para quem não me conhece, eu sou o chefe daquela e é uma honra para mim poder abrilhantar esta festa e abrir convosco o salão. Muito obrigado pelas palavras, papá. Adrenalina do amor. Adrenalina do amor. E aí E aí E aí E aí Conheci-te no momento mais difícil da minha vida Pois a minha felicidade tem o teu nome O meu cardápio era tristeza, mágoa e dor Decepções, depressão Especialista em nutrição Doutora de felicidade Pois eu venho a mais pura sorte e graças aprendendo o teu amor Especialista em nutrição Doutora de felicidade Pois eu venho a mais pura sorte e graças aprendendo o teu amor Que você também quer Sim Ah, sempre Ah, sempre Ah, sempre Ah, sempre Ah, sempre A adrenalina do amor em mim está tão ateu Que já não suporto estar longe de ti A adrenalina do amor em mim está tão alta Que eu já não suporto estar longe de ti Vamos ver aqui com vocês E a noite quase que eu não durmo Por quê? Eu fico mulher Todinha mulher Todinha mulher Ah, que tanto transpirar Eu sinto frio Não estou com febre Mas o demômetro marca você Acho que estou a delirar Ai, cadê você? Meu ar apuro Meu gás alguma E a noite quase que eu não durmo Eu fico molhada Todinha mulher E tanto transpirar Eu sinto frio Não estou com febre Mas o demômetro mata você Acho que estou até linda Aí cadê você? Meu ar puro Meu casaco mar E a minha mão é o sangue A morenha E a minha mão é o sangue A morenha A cheia 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 Eu sinto frio E a minha mão é o sangue A cheia Amor! Amor! Amor!